É, eu já fiz mal pra sua família, já mandei seus vizinhos pro hospital, eu já levei a óbito gente da sua cidade. E você não vê que eu tô ganhando essa guerra? Tá esperando o que pra reagir? Apoio Anip, Associação Naviraiense de Imprensa Profissional, Jornal Correio do Sul TV e Tchê Produções. O dia 18 de junho, dia histórico pra Naviraí, nossas máquinas, foram 20 máquinas que nós recebemos aqui no nosso futuro oficialmente centro de Emodiália Sacaga Pintani. Eu tô extremamente emocionada, eu tenho que agradecer muito a parceria com o governo do estado, o governador Eduardo Hidl, com o convênio de 3 milhões de reais que foi feito pra que a gente fizesse a aquisição e iniciasse a compra dos insumos, a instalação do nosso centro de Emodiália. Então a gente vai ter a possibilidade de tirar nossos pacientes que dependem de viajar pra fazer o Emodiália, eles vão sair da estrada, vão melhorar a qualidade de vida, não vão ter risco de acidente. Então isso muda a qualidade de vida da família como um todo e principalmente do paciente que é o maior interessado. Então eu tô transbordando alegria, tô até com dificuldade de me expressar hoje, mas a felicidade toma conta na hora que a gente vê essas máquinas aqui. E eu gosto de frisar, as máquinas são do município, então essas máquinas não vão sair daqui e vão atender a nossa população e nossa micro região. Realizando um sonho e eu costumo falar assim, não fui eu que prometi a Emodiálise, mas somos nós, eu falo nós porque somos servidores da administração pública que estamos entregando pra nossa população.